Conheça o homem que chocou a África por casar com 7 mulheres ao mesmo tempo. Olá, eu sou Mose Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. O casamento com múltiplas mulheres é uma prática que ocorre em várias culturas ao redor do mundo, incluindo algumas regiões da África. Essa forma de casamento é conhecida como poligamia. Pode assumir diferentes formas, como a poligamia plural, onde um homem casa-se com várias mulheres, ou a polianria, onde uma mulher casa-se com vários homens, embora que a poligamia seja muito comum. Em algumas culturas africanas, a poligamia é historicamente aceita e até mesmo incentivada, que é um exemplo de algumas sociedades tradicionais africanas, em que ter várias esposas pode ser visto como um símbolo de riqueza para os homens. No entanto, a prática da poligamia tem sido alvo de debates e mudanças ao longo do tempo, com algumas áreas adotando leis que limitam o casamento com múltiplas esposas. A Uganda é um dos países africanos que ainda aceita o casamento com múltiplas esposas, e foi neste país em que o grande homem deixou a África de boca aberta por casar com sete esposas ao mesmo tempo. A aldeia de Kijunama-Sangere, no centro de Uganda, foi o palco de um grande casamento realizado no último domingo, dia 10 de setembro de 2023, onde o noivo Aja Bibi Sinconene uniu-se a sete mulheres, entre elas duas irmãs biológicas, numa cerimônia com a presença de centenas de pessoas. O evento histórico começou pela manhã, quando as noivas foram levadas aos salões de beleza para a estilização. E após terminarem a estilização nos salões, foram levadas e colocadas nas viaturas com placas personalizadas com respectivos nomes de cada uma, que são Rashida, Aisha, Fatuma, Shanifa, Meriam, Zayna e a outra também denominada por Aisha. Cada uma teve o seu carro particular. Durante a cerimônia, o noivo que confessa a fé no islamismo, agradeceu às suas mulheres por serem leias a ele e afirmou estar orguloso que as mesmas não têm ciúmes umas das outras, reconhecendo que as apresentou separadamente e decidiu casar com todas de uma única vez, a fim de formar uma grande família feliz. Essa novidade que eu trazia para vocês, deixem ficar as vossas opiniões para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.